e agora queridos a gente vai tá vindo para cá para essa parte do mapa e vai pegar aqui essa habilidade ancestral que é viagem rápida grátis certo e aqui vai ter a montanha vai ter essa fenda aqui na montanha e aí O que é isso? O que é isso? Agora nós vamos pegar a habilidade ancestral que está aqui no topo da montanha. O nome dela é Rede de Tássio. Também aqui, ó. Esta ilhota. Tchau. 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 Tchau.